Erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos, porque pra lidar com capiroto é só com conversão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu sei que eu sou um exímio cantor, mas agora vamos ao que interessa. Eu sou o Pablo Zorzi e no vídeo de hoje eu trago uma lista com seis filmaços de terror e suspense que quase ninguém viu. E fica comigo até o fim, porque o último deles foi lançado há pouco tempo. É um espetáculo e quase ninguém nem sabe que existe. Diz aí, cidades pequenas no interior são ou não são cenários perfeitos pra filmes de terror? E é exatamente num lugarzinho desses que se passa a história do filme População 436. Na trama, seremos levados até Rockwell Falls, uma cidadezinha pra lá de pacata no interior dos Estados Unidos, onde tudo é tranquilo e as pessoas felizes, muito embora as entranhas do lugar escondam um misterioso segredo. Sempre, né? Sempre tem que ter um negócio cabuloso pra infernizar a vida do cidadão e a nossa vida de espectador também. E tudo parecia bem até que chega ao local Steven Caddy, um agente do censo enviado pra Rockwell Falls pra atualizar o número de moradores. Inicialmente bem recebido pela população, que o trata bem, mas visivelmente se esquiva de responder algumas perguntas, o Steven não demora pra começar a desconfiar que algo esteja fora do lugar, confirmando sua teoria quando ele dá uma olhada nos documentos antigos e descobre que há várias décadas a população da cidade é a mesma de sempre, ou seja, 436 habitantes. Ao investigar mais a fundo, o Steven ainda fica sabendo de uma superstição incomum do local, que é a crença de que todo mundo que deixa a cidade morre. E isso, somado ao estranho número de moradores que nunca muda, vai transformar a vida do pobre coitado num verdadeiro pesadelo. Gravado com baixo orçamento e disponível pra aluguel aqui no YouTube, População 436 é um filme que tenta incorporar no roteiro e nas gravações algumas ideias que já apareceram nos clássicos, como O Homem de Palha e A Vila, que é aquela sensação claustrofóbica de que o personagem tá num lugar onde nunca vai conseguir sair. E uma curiosidade interessante sobre esse filme é que no DVD lançado aqui no Brasil, Sim, o filme é de 2006, nos tempos do DVD. Dois finais foram gravados, um totalmente diferente do outro, dando a oportunidade pro espectador escolher qual achava melhor. Dito isso, dá um jeito de assistir. E depois cata aí na internet o final alternativo. E volta aqui pra me contar qual foi que tu achou melhor. No filme Plataforma do Medo, conheceremos Kate, uma jovem apaixonada por filmes, assim como a gente, que descobre que o ator George Clooney tá na Inglaterra. E então planeja dar uma de fã maluca pra ir no hotel onde ele tá hospedado na esperança de conseguir um autógrafo do George John. O problema é que, ao sair tarde da noite de uma festa cansada e pra lá de mamada, ela acaba parando numa estação de metrô e num descuido perde o último treino noturno depois de tirar um cochilo. Ao acordar, bela, formosa e ainda um pouco mamada, ela descobre que a estação tá fechada e que todas as saídas foram bloqueadas. Sim, ela ficou presa lá embaixo. Porém, passar a noite na estação é o menor dos seus problemas. Afinal, além de enfrentar um colega de trabalho que a seguiu da festa e tá querendo dar um smile nela, a Kate ainda vai ter que tentar sobreviver a um psicopata deformado que vive oculto nos corredores escuros do metrô e que gosta de atacar as pessoas que invadem o seu território. Disponível em streaming nenhum, pelo menos não licitamente, Plataforma do Medo é um slasher repleto de cenas violentas e de sustos que garantem o interesse dos fãs do terror. Principalmente a não apelar pros sustos fáceis e as explicações desnecessárias. Ou seja, em alguns momentos é tu mesmo que vai ter que procurar respostas pra entender o motivo daquilo tudo tá acontecendo. Filmaço, pode ver sem medo, que esse é o garanto. Em O Quarto dos Desejos, o feliz casal Kate e Matt decidem abandonar a correria de Nova York pra se mudar pra um casarão no interior, que adquiriram a preço de banana. Já viu, né? Pode preparar que lá vem o satanás. Depois de um tempo aproveitando a nova morada, os dois então descobrem uma sala escondida que nem era pra estar ali e decidem que seria uma boa ideia entrar pra ver o que ia acontecer. E agora tu que ainda não viu o filme deve tá aí achando que eles tomaram no fiote, né? Mas calma que não é bem assim. Isso porque logo os dois entendem como a tal sala funciona, já que ela realiza desejos. Sim, qualquer coisa que eles pedem, a sala materializa. Desde um cheeseburger até um caminhão de dinheiro. E aí eu nem preciso dizer que tudo vira uma farra, porque não os julgo. Eu também ia aloprar geral. Mas como já era de se esperar, a Kate e o Matt não eram só felizes. Eles também eram burros. Por que não contentes em encher a pança de cheeseburger e não ter onde enfiar dinheiro? Eles usaram o quarto pra pedir um filho. Sim, acredite. Podiam pegar o dinheiro e viajar o mundo igual milionário? Podiam. Mas eles preferiram ficar trocando fraude. É raro, mas acontece muito por aí. Por fim, depois que o ranhentinho aparece, algumas coisas começam a acontecer. Afinal, por óbvio que o moleque não é filho deles. Até porque pra ter filho tem que... E é quando os dois investigam a história da casa que eles descobrem que os antigos proprietários foram assassinados e o desconhecido culpado pelo crime tá internado num hospital psiquiátrico dizendo que o quarto me obrigou a fazer isso. Moio. Disponível no Telecine, o quarto dos Esquecidos não chega a ser uma obra de arte, mas vale o play só pelo fato de ser diferentão. Caindo às vezes em alguns clichês e reviravoltas meio óbvias. Outra coisa que vale destacar aqui é que o filme, em determinados momentos, flerta até um pouco com ficção científica, o que pra mim só deixou a história ainda mais atrativa. Nerd, se tu tá gostando do conteúdo e é novo por aqui, fique sabendo que a gente produz vídeos como esse toda semana, sempre indicando uma porção de filmaços pra você. Dá trabalho? É óbvio que dá. Mas como bom brasileiro, a gente adora trabalhar bastante pra ganhar pouco. Então não tem muito do que reclamar. Mas se caso tu quiser dar aquela força pra nós, então já deixa aquele like e vai se inscrevendo aqui no canal. Até porque diferente dos canais gigantes, que tem um calhamaço de inscritos todo dia, aqui a gente vê a sua inscrição. Porque aqui tu não é só estatística, aqui tu é especial. Então ajuda a nós. E como eu sou gente boa, eu ainda vou deixar aqui nos cards e lá nas telas finais, outros dois vídeos parecidos com esse, onde eu indico mais filmes de terror, que são oito filmaços pouco conhecidos de terror sobrenatural e oito filmaços de casas assombradas pouco conhecidos. Então confere lá quando deixa acabar, beleza? E como antes eu tava falando de terror misturado com ficção científica, agora eu lhes apresento Tal, um filme odiado pela crítica que eu adoro indicar aqui porque sou eu que sei das coisas. Na história, Julia é uma jovem picareta que pratica pequenos furtos em baladas e que acaba sendo sequestrada e aprisionada numa cela futurista por um homem desconhecido. E aí tu até pode pensar bem feito, o lugar de ladrãozinho é na jaula mesmo. Mas fala em jaula, até porque essa que a Julia tá trancada não é nada comum, mas sim uma mansão luxuosa, guarnecida por uma inteligência artificial que é uma verdadeira máquina de matar. Apesar de Tal ser apresentada pra gente como uma das inteligências artificiais mais avançadas do planeta, o fato é que ela não possui nenhum conhecimento empírico, ou seja, dentre outras coisas, ela não tem muita noção do que é certo e do que é errado, já que a princípio ela foi fabricada pra impedir que as pessoas escapassem da mansão. Dessa forma, cabe a Julia, que tá louquinha pra dar no pé, ensinar pequenas coisas a Tal, pra humanizar a máquina, digamos assim, na esperança de que ela a ajude a escapar. Disponível pros assinantes da Netflix, Tal é um filme pouco profundo, que não tá interessado em entregar explicações científicas e nem aquelas baboseiras de relação criador e criatura que envolve a terra-ligião na trama. E talvez seja por isso que o filme tenha sido criticado pela crítica. Então não, aqui tu não vai ter nenhuma experiência alucinógena ou nenhum orgasmo filmográfico enquanto tá assistindo, até porque a história é mesmo a Julia tentando escapar da máquina e só. Pra mim, já foi o suficiente. Hashtag eu que sei. Hashtag gratiluz. Refilmagem do filme de terror japonês Honogurai Mizono-shi. Água Negra, que aliás foi dirigido pelo brasileiro Walter Salles, nos conta a história de uma jovem chamada Dahlia, que se divorciou recentemente e tá tentando seguir a vida com a filha Cecília, longe do marido, evitando ao máximo que as consequências da separação prejudiquem a relação com a menina. Se mudando pra um apartamento que tá caindo de véio num bairro pobre de Nova York, logo a sanidade das duas é posta à prova quando uma misteriosa infiltração de água escura começa a aparecer nas paredes do quarto, junto de algumas aparições sobrenaturais, que ao que tudo indica estão vindo do apartamento de cima, supostamente vazio, e que era habitado por uma família onde o pai e a mãe abandonaram a filha pequena. Dirigido por brasileiro, como eu já havia dito, e com a Jennifer Connelly no papel da protagonista, Água Negra é um filme de terror misturado com suspense psicológico lento, que possivelmente não vai te agradar, se tu é daqueles que prefere sangue e susto o tempo todo. Dito isso, eu lembro de ter assistido ele logo que lançou lá em 2005, e lembro de ter gostado, e dele sempre ter ficado na minha cabeça, de modo que acabou pipocando aqui quando eu tava fazendo essa lista. A trama de Sem Saída é focada na jovem Derby, que tá numa clínica de reabilitação e recebe a informação de que a mãe foi internada num hospital em Salt Lake City. Impedida de sair da clínica, ela então foge pra visitar a mãe. Porém, no meio do caminho, uma nevasca fecha todas as estradas, obrigando a pobre coitada a buscar abrigo numa dessas paradas de motorista na beira da estrada. E é aí que a coisa complica. Uma vez que a Derby agora tá cercada por desconhecidos, e logo descobre que algum deles sequestrou uma criança que tá sendo mantida presa no veículo. Simples e direto, toda a premissa do filme se desenrola a partir desse mistério. Afinal, qual daqueles sujeitos que estão na cabana teria sequestrado a menina? E como fazer pra descobrir a verdade sem colocar a vida de ninguém em risco? Disponível na Star Plus, Sem Saída não chega a ser um terror, mas sim um suspense simples e muito bem construído, que se passa quase que inteiramente dentro da cabana ou no terreno repleto de neve ao redor dela. Baseado num livro, tá aí mais um filme que não gasta tempo com patifaria, tentando sempre produzir em quem assiste a maior sensação de enclausuramento possível. E não só pela nevasca, mas também pela situação do sequestro e pela forma com que a Derby precisa descobrir rápido o que fazer pra salvar a guriazinha que tá presa lá na mão. Filmaço! Eu sou Pablo Zorzi, confere mais algumas dicas com o conteúdo de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui! 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 Fui!